Oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito prazer! Meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho pra se inscrever, também deixa muito like e não esqueça de deixar o sino das notificações, a opção todas ativado, pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Então, está certo! As minhas amigas, meus amigos da casa, aquele abraço todo especial. E, gente, para tudo, porque hoje é dia de videoaula, exatamente, de uma pecinha bem bonitinha, bem delicada, bem exclusivinha, eu acredito, tá? É esse suplá aqui, que eu batizei ele de suplá coraçãozinho, suplá ou americano de crochê, tá? Pra você estar utilizando sobras, tá, gente? É um modelinho super fácil de fazer, até iniciantes conseguem fazer e tem esse diferencial aqui. Quer saber a história dessa peça? Essa pecinha deu o que falar, tá, gente? Então, tem um vídeo especial pra você saber tudinho com o link aqui na descrição, ok? Ele mediu 35 centímetros de diâmetro e pesou 104 gramas de fio. Eu usei fio Ordem 6 amarelo, diamante prêmio da Texto São João, 100% algodão, tá, gente? E esse aqui é a cor coral da Pinguim, Bela Pinguim, tá, gente? Eu usei dois cabinhos. E esse aqui é verde, também da Bela Pinguim, dois cabinhos, ok? O grau de dificuldade dessa aula é zero, é só você prestar bastante atenção. Eu espero muito que você goste, que você faça, pratique mesa posta e tenha momentos especiais aí com a sua família. Um beijo bem carinhoso no seu coração aí, boa aula! Então, vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Eu faço dessa forma, prendo com esse meu dedinho aqui, introduzo a agulha por baixo do primeiro fio, passo o fio por cima do segundo e fecho uma laçadinha. Dessa forma, eu já posso soltar o meu círculo, ele já está preso, ó, bem presinho. Agora, eu faço três correntinhas. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar três pontos altos duplos. Então, eu fiz o primeiro, dou duas laçadas na agulha, faço o segundo... E o terceiro. Agora, eu faço mais três pontos altos normais. Um... Dois... Dois... Três. Então, eu fiquei com três pontos altos normais, três pontos altos alongados. Faço duas correntinhas e agora eu vou repetir desse lado de cá tudo que eu fiz agora. Então, três pontos altos normais. Mais... Um... Dois... Três. E agora, eu faço três pontos altos alongados. Um... Tá enroscando um pouquinho porque eu estou trabalhando com dois cabinhos, tá, gente? Dois... Três. E assim como eu iniciei com as três correntinhas iniciais agora, eu vou finalizar com as três correntinhas também. Prendo agora no anel mágico com um ponto baixíssimo. Dessa forma está finalizado o meu coraçãozinho, eu posso trabalhar agora com o meu anel mágico. Por isso que é importante fazer com o anel mágico, tá? Porque agora a gente arruma ele. Puxa o fiozinho inicial e vamos fechando e arrumando ele, moldando ele aqui com as nossas mãos, ó. Arruma bem, fecha, arruma os pontinhos. Você pode fazer em várias cores, bem colorido, bem alegre e também serve para vários trabalhos esse coraçãozinho. Agora, a gente fecha aqui, dá mais uma fechadinha, né? Mais uma correntinha e podemos estar cortando aqui o nosso fio. Pronto. Cortei aqui o meu fiozinho, agora eu viro o meu trabalho. Vou amarrar com esse fio inicial, não tem problema, pode amarrar com esse fio inicial. Se você estiver fazendo com o fio seis, daí fica um pouquinho mais complicadinho. Fica um carocinho meio grande, né? Então, não aconselho. Mas como estou trabalhando com esses fios finos, eu vou fazer um nozinho e vou esconder aqui pra trás. Depois, essa sobrinha de fio eu corto. Pra não deixar tudo pro final, nossos arremates, já vamos ir fazendo por partes. Daí, fica fácil no final, né, gente? Então, eu puxo aqui por entre os fios. Escondo um pouquinho. E vou cortar esse excesso aqui. Então, vamos trabalhar agora em volta do nosso coraçãozinho. Eu vou trabalhar com esse amarelinho que fica bem fácil a visualização aqui pra vocês. Tudo que a gente fizer desse lado de cá do coração, a gente vai repetir do outro lado depois, tá? Então, é só prestar bastante atenção na distribuição dos pontos que dá super certo. Eu vou começar... Aqui a gente tem duas correntinhas, eu vou começar aqui por uma correntinha. Pego sempre em uma alcinha apenas, tá, gente? Não pega no ponto alto normal, pega em uma alcinha apenas. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente pra fazer a vez do meu ponto alto. Laço meu fio e venho para o próximo ponto e faço meio ponto alto. Ó, pegando em apenas uma alcinha. Meio ponto alto, eu lacei meu fio e vou tirar todas as laçadas de uma vez só. Laço meu fio, agora no próximo ponto eu faço um ponto alto. Normal. Um, dois. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Agora, meio ponto alto no penúltimo ponto aqui desse lado do coração. E no último, eu vou fazer dois pontinhos baixos. Um, dois. Agora, nós vamos trabalhar em cima dessas correntinhas aqui. Lembra que a gente tem três correntinhas aqui e três aqui. Então, eu vou fazer meio ponto alto na primeira alcinha da correntinha. Meio ponto alto. E o último ponto alto em cima da última correntinha aqui. Então, eu fiquei com meio ponto alto e dois pontos altos aqui antes de chegar no centro do coraçãozinho. Agora, eu vou laçar meu fio duas vezes, tá? Eu vou trabalhar um ponto alto alongado aqui, pegando bem no centro aqui do nosso coraçãozinho, ó. Bem no centro, não alongo muito aqui essa puxada, tá? Essa primeira puxadinha, já tiro essas duas laçadas. Duas e as últimas duas. Novamente, duas laçadas na agulha e no mesmo lugar eu coloco mais um ponto alto duplo ou alongado, tá? Tiro duas, tiro duas e duas. Então, eu fiquei com dois pontos altos duplos aqui no centro, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou fazer dois pontos altos aqui nas correntinhas, ó. Então, aqui o primeiro ponto. Tá um pouco apertadinho de pegar, porque eu fiz com agulha menor esse coraçãozinho e fiz com fio um pouquinho mais fino. Então, eu faço um ponto alto. Próxima correntinha, mais um ponto alto. Na última correntinha, meio ponto alto. No primeiro ponto alto aqui, alongado desse lado de cá, eu vou colocar dois pontos baixos. No segundo, eu coloco meio ponto alto. No terceiro, eu coloco meio ponto alto. E agora, eu sigo fazendo pontos altos até o último pontinho alto aqui do coração. Opa! Então, é um ponto alto, dois pontos altos. Três pontos altos. E o último é meio ponto alto na correntinha. Então, tudo que a gente fez desse lado de cá, a gente fez aqui desse. Chegamos aqui no finalzinho, a gente tem aquele ponto baixo e a correntinha que a gente iniciou, não é mesmo? Então, é aqui que a gente vai fechar, bem em cima dessa correntinha, ó. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa primeira carreirinha. Aqui mesmo, eu levanto duas correntinhas pra dar altura do meu primeiro ponto alto. E no próximo ponto alto aqui à frente, eu já coloco o meu ponto alto seguinte. No mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos. Então, essa carreira nós vamos trabalhar toda assim. Um ponto alto sozinho e um com aumento. Um sozinho e um com aumento na carreira todinha. Chegando aqui ao finalzinho, nós vamos fechar com ponto baixíssimo em bem em cima da segunda correntinha que eu usei pra dar altura do meu ponto alto. Se você usa três, você vai fechar na terceira. E a gente ficou com 36 pontos altos aqui nessa carreira. Agora, eu vou dar mais uma laçadinha no meu fio, vou arrematar, porque eu vou estar trocando a cor aqui do meu trabalho. Então, agora, eu vou trabalhar novamente com a cor inicial do meu trabalho aqui. Já fiz o nozinho na agulha e nós vamos fazer uma carreira inteirinha agora só de pontos baixos, tá? Sem aumento, sem nada, apenas pontos baixos. Então, eu vou pegar em qualquer ponto alto aqui. Lembrando que eu estou trabalhando com dois fiozinhos. Ok, gente? Então, um ponto baixo, próximo ponto, mais um ponto baixo. Próximo, mais um ponto baixo. Sem precisar fazer aumentos. Então, eu cheguei aqui ao finalzinho da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Eu vou passar o ponto à frente só pra facilitar aqui a minha subida de carreira, mas não tem necessidade. Pode subir no mesmo ponto que você fechou, tá? E aqui, eu fiz um ponto baixo e uma corrente pra da altura do meu ponto alto. E eu vou fazer mais uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio e volto no mesmo lugar onde eu coloquei o ponto baixo e faço um ponto alto. Formei aqui um ponto Vzinho, ó. Laço o meu fio, sem dar corrente, eu vou pular um ponto baixo. No próximo, eu repito. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Sem dar correntes, eu pulo o próximo ponto e no próximo, eu repito tudo de novo. Então, é dessa forma que eu vou fazer a minha carreira inteirinha. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, eu vou trabalhando a minha aqui, vocês trabalham de vocês. E a gente já volta. Estamos chegando aqui ao finalzinho da carreira, ó. Vamos fazer o nosso último Vzinho. E os pontos batem certinho, a gente vai ficar com 18 pontos V. Ok, ó. Final de carreira, a gente vai fechar com ponto baixíssimo bem em cima da primeira correntinha aqui, em cima do meu ponto baixo, no início da carreira, ó. Se você fez duas correntinhas pra dar altura do seu ponto alto em cima do ponto baixo, você vai fechar na segunda. Fechei com ponto baixíssimo, vou entrar dentro desse primeiro V aqui, vou colocar um ponto baixo, uma corrente pra dar altura do meu ponto alto. E aqui, eu vou colocar mais dois pontos altos. Então, eu fiquei com três pontos altos, porque o ponto baixo com a correntinha faz a vez do primeiro ponto alto aqui. Vou fazer uma correntinha e no próximo V eu coloco mais três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, próximo V, mais três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar aqui a carreira toda. Ficando com 18 repetições de três pontos altos dentro de cada Vzinho. Chegamos ao finalzinho da carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo bem em cima da correntinha que eu usei pra dar altura do meu ponto alto. Olha só, ele fica super assentadinho. Agora, a gente caminha com ponto baixíssimo aqui por cima desse ponto alto à frente. Por cima do próximo. E chegamos aqui nesse espacinho. Aqui, a gente coloca um ponto baixo e uma corrente pra dar altura do meu primeiro ponto alto. Vou colocar aqui mais um ponto alto. Vou fazer duas correntes. No mesmo lugar, eu coloco mais dois pontos altos. Fiquei com um leque aqui de dois pontos altos. Se o seu ponto for muito apertadinho, o seu trabalho começar a repuxar, que você pode fazer um leque de três pontos altos aqui, tá? Laço meu fio sem dar corrente, venho para o próximo espaço e repito. Um ponto alto, dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Sem dar corrente novamente, venho para o próximo. E assim, a gente vai repetindo até o final da nossa carreira. Fazendo esses leques dentro de cada espacinho. Vou trabalhando aqui o meu, você trabalha o seu. E a gente já volta no final da carreira. Então, chegamos aqui ao finalzinho da nossa carreira, ó. Vamos fechar com um ponto baixíssimo novamente em cima da correntinha. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo em cima desse ponto. Entramos dentro do espaço. Agora, nós vamos trabalhar a carreira inteira, gente. Fazendo dois pontos altos em cada espacinho. Então, tem a correntinha e o ponto baixo que vale como o primeiro e um ponto alto. Uma corrente e aqui entre os leques eu coloco dois pontos altos. Um. Dois. Uma corrente. Dentro do leque, dois pontos altos. Um. Dois. Uma corrente. Entre os leques, dois pontos altos. Caso esteja embabadando na sua tensão de pontos, em uma separação você coloca corrente, na outra não. Em uma assim, na outra não. Vai intercalando assim, tá, gente? Mas ele não é pra embabadar, ele fica bem certinho. Então, eu vou trabalhar minha carreira dessa forma. Você trabalha a sua. E a gente já volta. Eu falei pra vocês que era super fácil de fazer. Ele é um suplá, uma toalhinha. É muito fácil de repetições fáceis de fazer, né? Finalzinho de carreira novamente. Já fechei com ponto baixíssimo, tá, gente? E agora, a gente vai trabalhar por três carreiras iguaizinhas. Iguais mesmo. Então, eu vou entrar dentro desse espacinho. Vou mostrar pra vocês o início dessa. Aí, vocês vão concluir essa e fazer mais duas. É só de bloquinhos de três pontos altos. Então, ó. Três pontos altos. Uma corrente. Próximo espacinho. Três pontos altos. Uma corrente. Pode ser que nessa carreira você tenha a impressão que vai ficar embabadando. Mas não se preocupe, porque são três carreiras sem aumentos. Ele vai voltar pro lugar, tá? Então, faça essa e mais duas carreiras iguaizinhas. E a gente já volta para o bico de acabamento. Finalizei aqui as três carreiras, tá, gente? A única coisa que eu mudei foi que eu fiz uma carreira aqui em amarelinho. Mas a composição, a distribuição é a mesma que eu passei pra vocês, tá vendo? Então, agora a gente vai fazer uma carreira inteira só de leques. Eu vou mudar radicalmente os meus tons aqui. Eu vou pegar esse verde. É um verde bandeira, eu acho. Verde musgo. Não sei. Tá lindo. Tá maravilhoso esse verde aqui. O código desse verde é 2691, tá? Então, eu vou fazer uma carreira inteira agora só de leques. Igualzinha essa carreira aqui que a gente fez aqui já, tá? É a nossa penúltima carreirinha do nosso trabalho. Vou começar exatamente aqui onde eu finalizei. Vou introduzir meu fio. Eu sempre inicio dessa forma, tá, gente? De com um ponto baixo e uma correntinha pra altura do meu ponto alto. Se você tem outro jeitinho de iniciar, fique à vontade. No mesmo lugar, eu coloco mais um ponto alto. Fazendo aqui a vez dos dois primeiros pontos altos. Faço duas correntes. E aqui no mesmo lugar, eu vou colocar mais dois pontos altos. O que eu vou deixar bem claro aqui pra você? Você vai olhar a sua atenção do seu ponto, tá? Se o seu suplá está certinho assim como o meu, dois pontinhos altos assim pro leque tá suficiente. Agora, se ele estiver repuxando demais, assim, querendo virar sexto, você pode fazer esse leque com três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, tá? Então, gente, vamos lá fazendo essa carreira todinha dessa forma. E a gente já volta aqui para a última carreirinha do nosso trabalho. Um ponto baixo, uma corrente pra dar a altura do meu ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui, ó, por trás, passo a agulha, saio do outro lado, busco o fio, puxo aqui por trás e faço meu ponto alto normalmente, ó. Então, eu fiz os pontos altos, só que abraçando os pontos altos em verde, ó. Agora, sem dar correntinha, eu laço meu fio, venho aqui nesse espacinho e coloco um, dois, três pontos altos. Novamente, então, agora eu vou vir aqui. Fazer os pontos altos abraçando os pontos altos em verde, ó. Introduzo a agulha de trás pra frente, volto lá atrás buscar o fio, passo com esse fio pela frente do ponto e completo meu ponto alto aqui atrás. Novamente, laço meu fio, tudo de novo, ó. Introduzo a agulha de trás pra frente, passo entre os dois pontinhos altos aqui, busco o fio, levo lá pra trás, completo meu ponto alto. Laço o fio e novamente. Agora, eu coloco três pontos altos aqui no meio do leque. E aí Então, chegamos ao final da agulha de trás pra frente, passo entre os dois pontinhos altos aqui no meio do leque. Da última carreira, da nossa última carreira, né? E olha como tá perfeito o nosso trabalho. Ele dá essa levantadinha aqui nas beiradas, que eu acho que fica bem charmosinho, ó. Esse efeitozinho aqui. Se você quiser ainda, você pode passar uma carreira de picô. Eu não gosto, eu prefiro assim, dessa forma, olha. Eu acho que dá um tchazinho na peça. Com o prato aqui em cima, fica todo charmoso. E agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui, gente, pra finalizar, ó. Bem em cima daquela correntinha que eu uso pra dar tudo no meu ponto alto, lembram? Em cima do ponto baixo? Então, é ali que a gente vai estar fechando com ponto baixíssimo. Dou mais uma laçadinha pra ficar bem firme e já posso estar cortando aqui o meu fio. Os arremates, gente, você vai fazer da forma que você está acostumada a fazer, tá? Vocês viram que a cada carreira que passava, eu já ia passando a troca de cor entre os bloquinhos... Pra próxima carreira eu já iniciar bem em cima. Então, aqui, nessas carreirinhas aqui, eu só vou cortar o excesso. Essa última carreira aqui, eu vou passar numa agulha de tapeceiro. Vou esconder um pouco mais aqui, vou amarrar e fazer aquele esquema todo que a gente já está acostumado. Eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo. Se você fizer e for postar nas suas redes sociais, não esqueça de estar marcando a gente, tá? Arrubatrecos, tarecos, underline. Um beijo bem carinhoso no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!